Fala pessoal, Chiquirabota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza. Nendo possível, você é o parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece agradecendo sempre a Santíssima Trindária. Arruma aí filho, essa senhora junta o apoio de vocês. É claro, sem a participação não dá. Há vocês que vão chegar ao metrâneo agradecimento, vão chegar, pois é, o que seria da gente sem vocês. Mesma página do caderno, urgente, Supremo acaba de exigir a demissão do jornalista Augusto Nunes e o bloqueio de todas as, na outra folha do caderno, suas redes sociais. Vamos mostrar a nossa força, siga o perfil apoio, isso se chama ditadura. Entre aspas, aliás, as reticências, os três pontos continuam, as reticências. Vamos repassar para todos os amigos do grupo, reticências. Temos que dar uma força para o jornalista, no caso, Augusto Nunes. Diga não à ditadura. Imagem recebida deve ser printada por Ribeiro Júnior no WhatsApp pelo particular, na segunda-feira, dia 11 de maio, 224, às 18h07. Bom, Augusto Nunes dispensa apresentação, jornalista sério, estava na Jovem Pan, acho que já há algum tempo está na Revista Oeste. E aí, pessoal, pode mais falar nada, tem que concordar com tudo, é isso? Fique na bota, uou!